Coloque as mãos onde eu possa vê-las. Foi mal, senhorita. Mas seguir ordens de mulher não é muito a minha. Levante as mãos, agora. A voz do Leon tá foda. Senhorita, mas seguir ordens de mulher não é muito a minha. Levante as mãos, agora. Que grande saúde. Ah, esse daí já faz tempo, velho. Mas posso gerar ele de novo, quem sabe. Pra criar conteúdo no canal secundário. Só um conselho, da próxima vez tente uma faca. Ela funciona bem melhor de perto. Cara, parece muito a voz do dublagem de fã. Não é ele, não? Outro louco. Parece bastante. Há quanto tempo. Eida. Então é verdade. Parece um pouquinho diferente. Verdade? Sobre o que? Você trabalhando com o Wesker. É um pouco diferente, eu acho. Mas os dois mandam bem. Por que, Eida? E por que isso importa? O que você tá fazendo aqui? Num lugar como esse? A gente se vê. Eida! É diferente, é outro dublador. Mas muito bom também. Tá mais grave. Acho que o Luis está com a amostra. Mas parece, né? Ele está esperando no castelo. Entre em contato com ele, agora mesmo. Entendido. E aquele agente do governo dos Estados Unidos, Leon. Se encontrá-lo por aí, mate-o. Caraca! Não podemos deixá-lo interferir em nossos planos. Ele não tem ideia do que tá acontecendo. Não tem por que se preocupar com ele. Ele é um sobrevivente de Racon City. Não precisamos de nenhuma distração. Acabe com ele. A voz do Wesker tá no ponto. Muito boa. Leon. Tem essas ceninhas? Eu vou pular essas ceninhas aqui. Até a próxima do bairro. Tá, até aqui. Leon. 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 Me desculpe, mas eu não posso ser vista como você. Beleza. Mas é pouca coisa. Cada uma... Ah, deixa rolar inteiro. Sete minutos. Por que isso? Deixa rolar, mano. Leon. Vamos ver se... Eu achei. Ah, tá jovem a voz dele. Ele não encaixou, mano. A voz do Luis. O cara faltou vontade pra gritar também nessa parte. Pra gemer. O bolador tem que gemer com vontade. Agora que eu tenho a amostra, você não me serve de mais nada. Sadler. Meus... Muito foda o Sadler. Porra. Que isso? Deixa eu ver. Agora que eu tenho a amostra, você não me serve de mais nada. Sadler. Meu garoto Salazar, fará com que você tenha o mesmo destino. Ok. Gostei muuuito mais do que a outra. Desculpa o Google Adorno. Eu sou um pesquisador. Eu fui contratado por Sadler. E não é aqui. O filho da mãe descobriu quem eu sou de verdade. Não se mexe. Mas foi pouco também. Aqui o Sadler não é sarcástico, muito sarcástico nessa parte. Mas captou muito o original. Pegou. Você tem que pegar de volta. Tem que pegar de volta. Tem que pegar de volta. O meu grito. Agora. Luiz! 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 Haverá outra oportunidade. Já teve alguma chance de eliminar o Leon? Ainda não. Se esse é o caso, então podemos tirar vantagem do confronto entre os dois. Aproveite que Sadler vai estar distraído com o Leon e tente recuperar a amostra o quanto antes. Vixe que ele tá acabando os vasos agora. O barulho do vaso. Jack Krauser tem sido um assunto de muitas pesquisas e estudos feitos pela organização. Suas habilidades e personalidade têm sido testados tanto fora quanto dentro do campo de batalha. Se fosse mais avançado, ele se tornaria um risco para nós. Minha conclusão? Ele é um grande soldado. Nada mais, nada menos. Contanto que ele seja bem recomendado... Cara, que foda-se nada mais, nada menos. Foi muito... É porque foi muito estilo da ida original. Minha conclusão? Ele é um grande soldado. Minha conclusão? Ele é um bom soldado. Nada mais, nada menos. Contanto que ele seja bem recompensado, ele não deve causar nenhum problema para nós. Se ele começar a nos irritar, eu posso cuidar dele. Eu estudei seu estilo de combate e posso cuidar daquele braço dele se necessário. Crouser responde diretamente ao Esker e foi ele quem decidiu que Crouser devia ser mandado para espionar o culto. Ele também decidiu me mandar junto. Imagino se não seria para ficar de olho no Crouser. Não há dúvidas de que Crouser caiu na tentação das plagas e o poder que elas representam. Isso pode representar severas consequências para a organização. Por outro lado, talvez isso seja necessário. É carioca, mano. Eles são cariocas. Já que seu trabalho é acabar com essa farsa. Eles puxam um S. Realmente, parece. A chance é de 90%. Então é isso. O Paulo e os atores vão cair no fim. Azar o dele. Mas no fim ele fará seu... Olha o sarcasmozinho. Azar o dele. Azar o dele. Mas no fim ele fará seu papel e cairá por todos nós. É por isso que tenho que ter certeza de que as coisas continuem exatamente como são. Próximo. Estou curtindo. Vamos ver o próximo aqui.